Olá, segundo ano, como vocês estão? Galera, hoje eu trouxe uma retomada dos capítulos 6 e 7, vou comentar alguns exercícios, vou fazer uma revisão referente à gramática, tá bom? Nós vamos iniciar no capítulo 6. Trouxe logo um cartoon que diz o seguinte Tá falando um pouquinho sobre recursos naturais, sobre pesca e etc. Então, os cartoons, eles aliam imagem e texto para tratar de algum aspecto da sociedade por meio do humor. Isso pode ser visto no cartoon apresentado, o qual mostra A. Houve boa vontade por parte dos colonizadores com relação aos nativos B. Os povos nativos eram incapazes de gerir os recursos naturais de seus territórios C. A propriedade dos recursos pelos nativos era só formal e não correspondia à realidade D. Os nativos fizeram acordos com os colonizadores, mantendo a propriedade dos recursos E. Os nativos foram obrigados a transferir a posse legal de suas terras para os colonizadores C. Então, no caso, o gabarito vai ser a letra C. No texto que acompanha o cartoon é mencionada, de forma abrangente, a totalidade de recursos naturais disponíveis nas terras, que formalmente nos documentos pertencem aos nativos e na prática são desfrutadas pelos colonizadores, né? No caso, você diz o seguinte A propriedade dos recursos pelos nativos era só formal e não correspondia à realidade C. Certo? The challenges we face with so many assets, how can indigenous people be so poor? Vai falar um pouquinho sobre o povo indígena, a questão de recursos, né? Como é que esses recursos foram utilizados As indigenous people, we possesses vast tracts of territories, rich natural resources and a wealth of intellectual assets and cultural property Yet we are the most marginalized people in the world And our situation is getting worse Fala que o povo indígena é um dos povos É o povo mais marginalizado da sociedade Because we have been stripped of our rights, self-governance and control over our assets Also, globalization has accelerated the exploitation of indigenous territories and resources to an extent that threatens our existence As the map illustrates, the largest concentrations of indigenous people overlap with the main focus areas of the world Extractive industries O que o mapa vai mostrar é que as áreas indígenas o que está sendo extraído dessas áreas Our stewardship practices have preserved the earth's precious resource for millennia But because of the richness of our lands Our people are under attack Por conta da riqueza que existe Onde esses povos costumam morar Sempre há motivo de ataque Sempre há motivo de exploração A pergunta que vai ficar é o seguinte É based on the text To answer the questions below in Portuguese Lembrando que logo acima tem a questão do vocabulário Algumas palavras que foram traduzidas Para ajudar vocês What does the map above show? As perguntas elas estão em inglês Mas o próprio enunciado diz para respondê-las em português Então o que o mapa mostra? B Why are indigenous people marginalized and threatened Even if they possess vast threats of territories Reaching natural resources Por que as pessoas, né? Os indígenas acabavam sendo marginalizados Então a A Ele mostra que as terras indígenas coincidem Com as áreas dedicadas ao extrativismo E a B Porque eles foram retirados O direito de se autogovernar E de controlar seus recursos Que são explorados pelas indústrias extrativistas Certo? Essa questão de preocupação ambiental Até que ponto a Terra vai conseguir Produzir Já que a gente só Extrai, né? A gente que eu digo Os humanos costumam só retirar E não fazem muito para poder Colocar, né? Esses recursos novamente Em vigência Então É um assunto bastante importante E que sempre está aparecendo Aqui com relação ao grammar A gramática, né? Past perfect Quando é que nós vamos utilizar o past perfect? Utiliza-se o past perfect Quando se faz referência A uma ação no passado Que aconteceu antes de uma outra ação Também no passado Então é uma ação Antes de outra ação A estrutura vai ser Had Certo? Que é o verbo Ter Mais o verbo no past participle No participio passado Então tem aqui alguns exemplos De frases Before the Europeans arrived in Americas The indigenous people had never seen them Percebam que tem O had, né? E o seen Que é o verbo see O verbo ver Só que no participio Então Antes dos Europeus Chegarem na América Os indígenas Nunca Nunca tinham visto Eles Né? É uma ação antes da outra The Incas Tá bom? Tem aí cinco itens Para que vocês Completem Utilizando O past perfect Lembrando que essa gramática Eu utilizo Quando eu quero me referir A uma ação Que aconteceu Antes de outra ação No passado E que a estrutura dela É com o had Mais o past participle O verbo no participio passado Vamos ver como é que vai ficar Letter A Had dominate B Emerged E had played Had been Had and been E wrote Lembrando que para eu colocar No negativo Eu apenas acrescento not Depois do had E letter E Had occupied And were Ok? Com relação Ao capítulo 7 Tem aí um texto The Economist The End of the Oil Age Vai falar um pouquinho Sobre o fim Da era do óleo Ways to break The tyranny Of oil Are coming to view Governments Need to promote them The stone age Did not end For lack Of stone And the oil age Will end long Before the world Runs out Of the oil This intriguing prediction Is often heard In energy circles These days If Greens Were the only people To be expressing Such thoughts The notion Might be dismissed As utopian However The quotation Is from Sheikh Zak Yamemi A Saudi Arabian Who served As his country's Oil minister 40 years ago Lembrando que esse óleo Tá se referindo Ao petróleo Né? His words Are rich In irony Sheikh Yameni First came to The world's attention During the Arab oil embargo Of the United States Which began For decades ago And whose effects Altered the course Of modern Economic And political History Coming from Such a source The prediction The prediction One assumes Can hardly be a case Of wishful thinking Yet a generation After the embargo Began The fact Seemed plan The world remains Addicted to Middle Eastern oil So why is In the countries In the countries That produce it Sempre vai ter A question Do vocabulário Claro que eles Não vão traduzir O texto todo Mas as palavras Que eles costumam Colocar Já dão uma boa Direção Para quem está lendo Com base Nos textos Apresentados Pode-se concluir que Houve uma mudança A partir do choque Do petróleo Que levou A diversificação Da oferta De fontes De energia B A frase de Isaac E a Mani Sobre a era Do petróleo É irônica E fantasiosa Mas tem relevância Por ele ser ministro Há 40 anos C Os ecologistas São o único grupo Que acredita E defende a ideia De que a era Do petróleo Uma hora ou outra Vai terminar D O mundo ainda É viciado Em petróleo Apesar da disponibilidade De tecnologias Para o desenvolvimento De energias renováveis E é O controle do petróleo Pelos países Do oriente médio Terminou com o avanço Das tecnologias E o surgimento De novas fontes De energia Com isso O gabarito é letra D A previsão Do fim da era Do petróleo Não foi feita Por ambientalistas Mas por um ex-ministro Saudita do petróleo Que é o Isaac Emane E o fato De ele ter dito Isso reforça A possibilidade De que realmente Irá acontecer Ele acredita Que houve uma mudança Importante no pensamento Com o advento De novas tecnologias Mas que o mundo Continua dependente Do petróleo E realmente É verdade Então Gabarito Letra D De dados Com relação a gramática Que aparece nesse capítulo Vai falar sobre os verbos Causative Causative verbs Que são verbos Que causam Uma outra ação Nós falamos Já um pouquinho Sobre eles São o verbo Let Make Have Get Ou help Let no sentido de Deixar Permitir Make Fazer Realizar Have Ter Get Conseguir Obter E help Ajudar Em geral Quando se trata De serviços Pagos E solicitados Utiliza-se Outra estrutura Saber Que é o Have Mais object Mais past Partive E também É possível Usar essa construção Como get Que é menos formal Tá bom? Essa aqui é uma gramática Que ela Precisa ser sempre Estudada Porque os verbos Em inglês Eles Dependendo O mesmo verbo Ele pode ter Mais de um significado E aí se você não tá Muito familiarizado Com isso Você vai ter dúvidas Quanto a utilização Dele numa frase Podendo até Traduzir errado Então aqui Complete the sentences Use the causative verb Get Have Help Let Or make And the verb In parentheses Vocês devem utilizar Os verbos Causais Que aparecem aí Dentro do parênteses No enunciado Mais o verbo Que tá dentro do parênteses Na frase Certo? Eu peço pra que vocês Tentem fazer Tá? Se ainda não conseguiram E Logo em seguida Eu vou mandar o gabarito Pra que vocês vejam Se conseguiram ou não Acertar Tá bom? Qualquer dúvida Eu estou à disposição Podem me perguntar Nos nossos plantões And Bye-bye